O que ele mentiu? Porque não foi apontado para mim. Você falou, porque você viu, está no meu peito. Então, não posso esquecer. E eu me recordo porque foi o que eu perguntei para ele na ocasião. O senhor não roda, ele se categoricamente, ele esteve uma única vez com o Silvão e ele perguntou se o Val teria feito nada, etc. Não foi isso, porque ele está dizendo a verdade. Eu vou te fazer a pergunta. Ele perguntou que o meu peito, o que você falou aqui. E aí, a gente pergunta claramente se o Silvão tinha envolvimento nisso, ele, tanto naquele denominatório lá da relação do primeiro com o Futebol de Europa, como o segundo, aqui na frente, no juízo, ele vai entender que não. Neste ponto específico, João Rosa faltou uma verdade? Não, João Rosa esteve comigo no início de 2011, nos primeiros meses de 2011, quando ele pediu para o Silvão resolver com o problema do crédito, e pediu para me acompanhá-lo ao Marcelo. Isso foi em 2001? Em 2001. A pergunta só com você, né?